Acervo News.net, o seu portal de novidades do Brasil. Acervo News.net, o seu portal de novidades do Brasil. Enquanto você fica com essa história de romance, ele tá na balada ajetando mais um lance. Enquanto você chora, ele tá se divertindo, você se acabando e ele tá lá sorrindo. O negócio é beber, o tema tá difícil, será que ninguém vê que ninguém mais quer compromisso? O negócio é beber, o tema tá difícil, será que ninguém vê que ninguém mais quer compromisso? Tô namorando ou não, eu só tô ficando, bebado, travado, me geram pegando. Tô namorando ou não, eu só tô ficando, bebado, travado, me geram pegando. Telefones para shows, sete, cinco, nove, um, sete, nove, oito, oito, sete, dois, fala com o Oliveira. Enquanto você fica com essa história de romance, ele tá na balada ajetando mais um lance. Enquanto você chora, ele tá se divertindo, você se acabando e ele tá lá sorrindo. O negócio é beber, o tema tá difícil, será que ninguém vê que ninguém mais quer compromisso? O negócio é beber, o tema tá difícil, será que ninguém vê que ninguém mais quer compromisso? Tô namorando ou não, eu só tô ficando, bebado, travado, me geram pegando. Tô namorando ou não, eu só tô ficando, bebado, travado, me geram pegando. Tô namorando ou não, eu só tô jetando, bebado, travado, me geram pegando. Tô namorando ou não, eu só tô ficando, bebado, travado, me geram pego atento, bebado, travado, travado, cará Schulter. De sete dias que você me abandonou Dentro do meu carro ainda está o seu perfume, o cheiro seu Não acredito que você já me esqueceu Pra que lembrar E coisas que machucam com tanta gente Não posso aguentar, estou doente Doente, carente de amor Fala pra mim Diz que o nosso lance não é de mentira Que me esqueceu E que não sou mais o amor da sua vida Fala pra mim E meus beijos e abraços vão te fazer falta E que tudo acabou Nosso caso de amor Já não tem mais volta Pra que lembrar E coisas que machucam com tanta gente Não posso aguentar Estou doente Doente, carente de amor Fala pra mim Diz que o nosso lance não é de mentira Que me esqueceu E que não sou mais o amor da sua vida Fala pra mim Que meus beijos e abraços E meus beijos e abraços vão te fazer falta E que tudo acabou E que tudo acabou Nosso caso de amor Lá não tem mais volta Que meu amor da sua vida E meu amor da sua vida Pode ficar aqui, sou eu quem vou partir O que a gente construiu, não é preciso dividir Fizemos tantos planos, compramos tantas coisas Mas o amor é longe disso Precisamos de um tempo em relação a nós dois Depois decidimos o final Espero que seja um final feliz Se o nosso amor se acabar Eu de você não quero nada Pode ficar com a casa inteira E o nosso carro Por você eu vivo e morro Mas dessa casa eu só vou levar Meu violão e o nosso cachorro Se amanhã a gente se acertar, tudo bem Mas se a gente não voltar Posso beber, posso chorar E até ficar no soro Mas dessa casa eu só vou levar Meu violão e o nosso cachorro Fizemos tantos planos, compramos tantas coisas Mas o amor é longe disso Precisamos de um tempo em relação a nós dois Depois decidimos o final Depois decidimos o final Espero que seja um final Feliz Se o nosso amor se acabar Eu de você Eu de você não quero nada Queira pra ficar no soro Mas dessa casa eu só vou levar Meu violão e o nosso cachorro Queira pra ficar no soro Eu de você não quero nada Queira pra ficar no soro Falo tanta coisa enquanto tento segurar a lágrima E se encher em cair Entro no meu carro, abro o vidro e antes de ir embora eu Te digo ora que ainda vou te esquecer Escreve aí Cheguei casador de cara com sua foto Uma duça e um vinho pra acalmar E eu penso vou partir pra outra logo Mas quem é que eu tô tentando enganar? Mas quem é que eu tô tentando enganar? É só você fazer assim Eu volto É só você fazer assim Eu volto Eu volto É que eu te amo e falo na sua cara Se tira você de mim não sobra nada O teu sorriso me desmonta inteiro Aterno ou simples está lá de dentro Talvez você tenha deixado eu ir Pra ter o gosto de me ver aqui Fraco demais para continuar Juntando forças pra poder falar Que eu volto Que eu volto é só Cheguei casador de cara com sua foto Uma duça e um vinho pra acalmar E eu penso vou partir pra outra logo Mas quem é que eu tô tentando enganar? Mas quem é que eu tô tentando enganar? É só você fazer assim Eu volto Eu volto É só você fazer assim Eu volto Eu volto É que eu te amo e falo na sua cara Se tira você de mim não sobra nada O teu sorriso me desmonta inteiro Aterno ou simples está lá de dentro Talvez você tenha deixado eu ir Pra ter o gosto de me ver aqui Fraco demais para continuar Juntando forças pra poder falar Eu volto Eu volto É só você sorrir E eu volto É só fazer assim Eu volto Eu volto Eu volto Telefones para shows 75 9179 8872 Fala com a WL É o WL Júnior Os apaixonados Alô Júnior Toca uma de Jalmireiro e Maciando E desce mais uma pra gente beber Um, dois, três, quatro copos Já virei Todos de uma vez Pra acabar Quero ver essa mágoa não vazar Quero ver a tristeza do fundo do copo não se afogar Mas pode ficar sossegado Tudo que eu tô bebendo eu tô pagando Toque aí um Jalmireiro e Maciando Tô sofrendo mas tá passando Mas pode ficar sossegado Eu não sou daquele tipo inconveniente Minha história é tão comum igual de tanta gente Ainda ontem chorei de saudade Quantas noites e quantas garrafas preciso beber Pra tirar do meu peito essa mágoa pra te esquecer Telefones para shows 75-9179-8872 Fala com a Oliveira Mas pode ficar sossegado Tudo que eu tô bebendo eu tô pagando Toque aí um Jalmireiro e Maciando Tô sofrendo mas tá passando Mas pode ficar sossegado Eu não sou daquele tipo inconveniente Minha história é tão comum igual de tanta gente Ainda ontem chorei de saudade Mas pode ficar sossegado Eu não sou daquele tipo inconveniente Minha história é tão comum igual de tanta gente Ainda ontem chorei de saudade Quantas noites e quantas garrafas preciso beber Pra tirar do meu peito essa mágoa pra te esquecer Mas pode ficar sossegado Tudo que eu tô bebendo eu tô pagando Toque aí um Jalmireiro e Maciando Tô sofrendo mas tá passando Mas pode ficar sossegado Eu não sou daquele tipo inconveniente História é tão comum igual de tanta gente Ainda ontem chorei de saudade Eu acho que não é isso Eu acho que não é isso O é isso Eu acho que não é isso Se o seu coração está perdido Dividido entre dois amores O meu coração está partido Só eu mesmo sei das minhas dores Eu já não suporto esse jogo Já não quero bola dividida Decida de uma vez é prova de fogo Quem é o melhor da sua vida Você decide O jogo é seu Eu só não quero dividir você Ou ele ou eu Você decide O jogo é seu Eu só não quero dividir você Ou ele ou eu Se o seu coração está partido Dividido entre dois amores Se o meu coração está partido Só eu mesmo sei das minhas dores Eu já não suporto esse jogo Já não quero bola dividida Já não quero bola dividida Decida de uma vez é prova de fogo Quem é o melhor da sua vida Você decide Você decide Ou eu ou ele De quem será que você gosta mais De quem será que você gosta mais De mim ou dele Você decide Você decide O jogo é seu Eu só não quero dividir você Eu só não quero dividir você Ou ele Ou eu Você decide Você decide Ou eu Ou eu Ou eu De quem será que você gosta mais De mim ou dele Você decide O jogo é seu Eu só não quero dividir você Ou ele ou eu L Júlio Os apaixonados Os pensamentos vão te buscar Em um segundo encontrar O sorriso que me reencantou Revei o brilho dos seus olhos Me ensinou o que é o amor O primeiro beijo ainda está na mente O seu cheiro ainda está presente em mim Parece que foi ontem que me conheceu E hoje é o meu amor E o seu amor sou eu Me pede o mundo A dor me pede a lua Eu não vou Negar Não vou medir esforços Faço tudo o que quiser Pra te fazer feliz Não dá mais pra negar Que eu me apaixonei Te amo agora e pra sempre Te amarei Acervo, acervo e um sentimento Os pensamentos vão te buscar Em um segundo encontrar O sorriso que me reencantou Revei o brilho dos seus olhos Me ensinou o que é o amor O primeiro beijo ainda está na mente O seu cheiro ainda está presente em mim Parece que foi ontem que me conheceu E hoje é o meu amor E o seu amor sou eu Me pede o mundo Vou medir esforços Faço tudo o que quiser Pra te fazer feliz Não dá mais pra negar Que eu me apaixonei Te amo agora e pra sempre Te amarei Hoje É hoje É hoje É hoje Hoje eu tenho uma proposta A gente se embola E perde a linha a noite toda Hoje eu sei que você gosta Então vem cá encosta Que assim você me deixa O que faz Assim De um jeito com sabor E quero mais Sem fim Não fala nada e vem Que hoje eu tô Afim Eu tô na intenção De ter você Pra mim Só pra mim Hoje você não me escapa Hoje Vem que a nossa festa é hoje Tô querendo te pegar De novo Hoje ninguém dorme em casa Hoje vai ser meu brinquedo Hoje Porque eu quero te pegar Gostoso Hoje você não me escapa Hoje Vem que a nossa festa é hoje Tô querendo te pegar De novo Hoje ninguém dorme em casa Hoje vai ser meu brinquedo Hoje Porque eu quero te pegar Gostoso Hoje eu tenho uma proposta Hoje eu tenho uma proposta Me quero mais Me quero mais Eu tenho uma proposta Hoje eu tenho uma proposta Hoje ninguém dorme em casa Hoje vai ser meu brinquedo Hoje eu tenho uma proposta Porque eu quero te pegar Gostoso É o L Júnior Os apaixonados O L Júnior Os apaixonados E essa vai com muito carinho A todos os corações apaixonados Lembra Vou procurar Não esquecer De tudo que já fiz Que ainda posso fazer Por você Por você Lembra que fui eu Não esquece que fui eu Que te amou demais Desde o dia que te conheceu Sempre te fez sorrir Admite Eu sei que também Sente falta Dos dias difíceis Da volta de grana De pipoca e filme Todo fim de semana Eu ia de comédia Você sempre de drama Um colchão na sala Nós dois de pijama Coisas de quem ama Coisas de quem ama Mas o último filme Não chegou ao final A gente apagou Pela briga Pela briga do casal E depois E depois E discutir E discutir Vários assuntos E discutir Era um beijo de amor Que terminaram E terminaram Era um beijo de amor Que terminaram juntos Não lembra que fui eu, não esquece que fui eu Que te amou demais, desde o dia que te conheceu Sempre te fez sorrir, admite eu sei que talvez a gente falta Os dias difíceis, dá falta de grana, de pipoca e filme, todo fim de semana Eu ia de comédia, você sempre de drama, um corzão na sala, nós dois de pijama Coisas de quem ama, coisas de quem ama Mas no último filme, não chegou ao final A gente apagou, pela briga do casal E depois, de discutir vários assuntos Eram beijos de amor, que terminaram Eram beijos de amor, que terminaram juntos E essa religião me dedica com muito carinho a todos os vaqueiros do Brasil Acervo, 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 eu senti, perdi Meu ex-amor, se não for, perde muito Dê-me outra chance pela última vez Ouça os apelos de quem canta e chora Porque o seu ex agora não quer ser mais ex Passe comigo um final de semana Em uma cabana, presa uns meus abraços E até duvido que segunda-feira Você ainda queira turma em outros braços E até duvido que segunda-feira Você ainda queira turma em outros braços Como um geólogo do seu coração Desde que eu deixe o seu corpo sem ver Me ponha solto no quarto trancado Eu faço um pecado que nos leve ao céu Depois da volta na troca de afeto No seu alfabeto eu vou doar ao Z E ainda tem surpresa que só conto Quando eu marco a ponto no seu ponto G E ainda tem surpresa que só conto Quando eu marco a ponto no seu ponto G Te dá meu corpo pra crescer teu corpo Receba o título de minha mulher Torna possível quase impossível Só será possível se você quiser Juro por Deus que seu ouvir um sim Você será por mim eternamente amar Eu sei de muito e se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Eu sei de muito e se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Essa vai do Júnior Amado A todos vaqueiro apaixonado Aqui no lugar onde moro Cidade pequena do interior Tem um barzinho onde sempre for Tentando enganar minha solidão O garçom que me atende já sabe o que vou beber E a mesa que sento pra ninguém me ver Chora até ouvir aquela canção O dono do bar também sabe que aquela mesa é minha Retira três cadeiras, deixa uma sozinha Para que ninguém se sente ao meu lado Se ela não está para beber comigo Do meu lado não senta nem mesmo o amigo Pra não ver chorar o embriagado E quando eu vejo os casais se abraçando É sua, sua e acerta um cigarro Chamo o garçom pra conversar comigo E lhe entrego a chave do meu carro Falou pra ele da mulher que amo Que foi por causa dela que eu bebi E quando ele retira as garrafas Encostou na mesa e começa a chorar Aqui no lugar onde moro Cidade pequena do interior Tem um barzinho onde sempre for Tentando enganar minha solidão O garçom que me atende já sabe o que vou beber E a mesa que sento pra ninguém me ver Chora até ouvir aquela canção O dono do bar também sabe que aquela mesa é minha Retira três cadeiras, deixa uma sozinha Para que ninguém se sente ao meu lado Se ela não está para beber comigo Do meu lado não senta nem mesmo o amigo Pra não ver chorar o embriagado E quando eu vejo os casais se abraçando Peço mais uma e acerta um cigarro Chamo o garçom pra conversar comigo E lhe entrego a chave do meu carro Falou pra ele da mulher que amo E foi por causa dela que eu bebi E quando ele retira as garrafas Encostou na mesa e começa a chorar E quando eu vejo os casais se abraçando Peço mais uma e acerta um cigarro Chamo o garçom pra conversar comigo E lhe entrego a chave do meu carro Falou pra ele da mulher que amo E foi por causa dela que eu bebi E quando ele retira as garrafas Encostou na mesa e começa a chorar E quando ele retira as garrafas Tchê, 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 paixão É o L. Júnior Os Apaixonados Amor, o que será que você tá fazendo agora? Não sei se está feliz depois que fui embora Por que será que sinto que nada mudou? É, ainda não me acostumei com a sua ausência A gente se amava com tanta frequência Será que já deixou de me chamar de amor? Eu não deixei Com a saudade pendente entre a gente Me pedindo pra te procurar A sua falta tá tão evidente Acho que está na hora de voltar Amor, eu tô chegando Arruma a nossa cama, já prepara o banho Coloca aquela lança aí que eu gosto tanto Avisa pros seus pais que a gente tá voltando Amor, eu tô chegando Vou aquecer meu frio no seu corpo quente Prometo que agora vai ser diferente Vou acabar com toda a saudade pendente Ficar contigo eternamente Ainda não me acostumei com a sua ausência A gente se amava com tanta frequência Será que já deixou de me chamar de amor? Eu não deixei Com a saudade pendente entre a gente Me pedindo pra te procurar A sua falta tá tão evidente Acho que está na hora de voltar Amor, eu tô chegando Arruma a nossa cama, já prepara o banho Coloca aquela lança aí que eu gosto tanto Avisa pros seus pais que a gente tá voltando Amor, eu tô chegando Vou aquecer meu frio no seu corpo quente Prometo que agora vai ser diferente Vou acabar com toda a saudade pendente Amor, eu tô chegando Ficar contigo eternamente Alô, coração apaixonado Segura que a lixão está chegando Quando você falou que o nosso amor já era Pediu pra te esquecer e disse que eu não era Aquele cara que você sempre sonhou Eu vou ver você saindo sem olhar pra trás Ouvi você dizer que não me ama mais E acabou comigo logo de uma vez E hoje sou eu quem tá perdendo Sou eu quem tô sofrendo E amanhã é a sua vez Quando chegar a hora vai se arrepender Hoje que vai chorar amanhã vai sofrer Não é de brincadeira Não é de brincadeira o meu coração Eu te amei demais, você me disse não Eu já fiquei sabendo que você chorou Que tá arrependida do que me falou Que quer uma nova chance pra me convencer Eu vou te perdoar Só não volto pra você Hoje sou eu quem tá perdendo Sou eu quem tô sofrendo E amanhã é a sua vez Quando chegar a hora vai se arrepender Hoje que vai chorar amanhã vai sofrer Não é de brincadeira o meu coração Eu te amei demais, você me disse não Eu já fiquei sabendo que você chorou Que tá arrependida do que me falou Que quer uma nova chance pra me convencer Eu vou te perdoar Só não volto pra você Quando chegar a hora vai se arrepender Hoje que vai chorar amanhã vai sofrer Não é de brincadeira o meu coração Eu te amei demais, você me disse não Eu já fiquei sabendo que você chorou Que tá arrependida do que me falou Que quer uma nova chance pra me convencer Eu vou te perdoar Só não volto pra você Só não volto pra você Só não volto pra você É o L Júnior, os apaixonados Você é minha cara Eu também sou a sua e todo mundo vê Uma simples borracha Não pode apagar o que o amor escreveu Toda história não foi escrita No quadradinho ou na areia do mar Que tudo pode apagar Entre nós dois existe um elo e ninguém mais Consegue quebrar O seu corpo pode estar com ele Mas seu coração ainda é meu Você sempre está mentindo Quando fala que já me esqueceu Seu corpo pode estar com ele Mas seu coração ainda é meu Você sempre está mentindo Quando fala que já me esqueceu Você é minha cara Eu também sou a sua e todo mundo vê Uma simples borracha Não pode apagar Não pode apagar o que o amor escreveu Nossa história não foi escrita Com quadradinhos ou na areia do mar Que tudo pode apagar Entre nós dois existe um elo e ninguém mais Consegue quebrar O seu corpo pode estar com ele Mas seu coração ainda é meu Você sempre está mentindo Quando fala que já me esqueceu Seu corpo pode estar com ele Mas seu coração ainda é meu Você sempre está mentindo Quando fala que já me esqueceu Quando fala que já me esqueceu Seu corpo pode estar com ele Mas seu coração ainda é meu Mas seu coração ainda é meu Você sempre está mentindo Quando fala que já me esqueceu É o L Júnior Os apaixonados Acervo 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 Olha amor, tô morrendo de saudade Coração tá com vontade De sentir o teu pulsar Olha amor, eu vi todos os meus planos Se perdendo em desenganos Vi meu mundo desabar Olha amor, foram tantas por aí Tive as vezes que menti Que eu tinha te esquecido Olha amor, eu mentia para o mundo Mas a saudade profunda Fez minha vida mais sofrida Olha amor, a saudade dói demais Roubou toda a minha paz Tá difícil te esquecer Olha amor, por favor não me esquece Estou perto da cabeça Que saudade de você Que saudade de você Tive as vezes que eu tinha te esquecido Olha amor, eu mentia para o mundo Mas a saudade profunda Fez minha vida mais sofrida Olha amor, eu mentia para o mundo desabar Olha amor, a saudade dói demais Estou perto da cabeça Estou perto da cabeça Que saudade de você Olha amor, eu mentia para o mundo desabar Olha amor, a saudade dói demais É o L Júnior, os apaixonados Para de mentir para o mundo desabar Para de mentir para você mesmo Seu amor por mim não é segredo Nem adianta disfarçar Isso não vai mudar Para, sei que ainda morre de ciúmes Tá sofrendo só que não assume Resiste em se enganar Os seus olhos me entregam Mesmo sem você querer E ainda desisto E vivo dentro de você Você mente quando diz que está aí Outra e não quer mais voltar Você mente que não sente mais saudade Deixou de me amar Você mente quando fala Para os amigos que me esqueceu Mas você não me convenceu Eu sei que o seu amor Sou eu Acerto, acerto, acerto E os seus olhos me entregam Mesmo sem você querer E ainda desistir E ainda desisto E vivo dentro de você Você mente quando diz que está aí Você mente quando diz que está aí Outra e não quer mais voltar Você mente quando diz que está aí Outra e não quer mais voltar Você mente quando diz que está aí Você mente quando diz que está aí Você mente quando diz que está aí Sou eu Sou eu Sou eu Não chora não, coração apaixonado Eu sou louco por você Nem preciso lhe falar Eu te quero mais que tudo Basta ver no seu olhar Quero você O seu beijo me enlouquece E me faz estremecer O seu corpo junta o meu Me leva às nuvens de prazer Amo você Por isso eu vou voar Voar, voar Até o infinito Só pra te amar Amar, amar Amar, amar Fazer desse amor Meu mundo E sonhar Sonhar Amar, amar Fazer desse amor Meu mundo E sonhar Eu sou louco por você Nem preciso lhe falar Eu te quero mais que tudo Basta ver no seu olhar Quero você O seu beijo me enlouquece E me faz estremecer O seu corpo junta o meu Me leva às nuvens de prazer Amo você Por isso eu vou voar Voar, voar Até o infinito Só pra te amar Amar, amar Amar, amar Fazer desse amor Meu mundo E sonhar Sonhar Amar, amar Fazer desse amor Meu mundo E sonhar O seu beijo me enlouquece E me faz estremecer E me faz estremecer Sonhar Amar, amar 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 Fazer desse amor Meu mundo E sonhar O que é sucesso O que é sucesso É a Servo News É a Servo News As melhores músicas você encontra aqui A Servo News ponto net Lançando qualidade Pra quem gosta de boa música Tá esperando o que? Acesse hoje mesmo A Servo News ponto net E faça download Da sua banda predileta Quer divulgar a sua banda Entre em contato agora mesmo Com o A Servo News ponto net Quem é a Servo News É sucesso